Precisa reforma não cria regras rigorosas de que regula a MAHTU para que a CNAR AN, IHA ou ENITELI. Ativista Daniel Santos do Carmo Ateten falha a gestão interna da Universidade Nacional de Mólo-Rossé que tinha muito polêmica entre docentes e estudantes, além de muito que a CNAE, a CNAE, a Faculdade de Agricultura lamenta que a CNAE, a CNAE, alegremente manipula a CNAE. O problema é que não é que o Daniel, o ENITELI, a Nesta Universidade Pública, Ida e a Timor-Leste, nem berretem Orçamento Geral do Estado, que o governo precisa reforma não cria regras rigorosas, não é que ele regula funcionário a CNAE. E tem a liderança, a CNAE, a gestão, a CNAE, mas tem o ENTEL, mas tem um problema. Então, primeiro, tem que reformar o ENTEL. Então, a cara soluciona o problema técnico, se ela derrotar e discutir mal, se ela derrotar, se ele derrotar, depois se ele derrotar, a CNAE vai fazer os serviços de repartição e a CNAE, o ENTEL. Então, tem que reformar. Se ele regra, se ele não é perigoso. Se ele dê o COMPONENTE, se ele contribui, se ele é uma equipa de trabalho, o ENTEL tem que ser sólido, se ele é sólido, se ele regra, se ele é perigoso, para regularizar. Se a gente continua a situação, não acontece. Não há facilidade para a universidade. Toda a lamentação é barbara que eles tinham que levaram para a sala de aula. Até agora será a solução. Até visto que nós consideramos que a universidade referem, se é problemático também estudante, mas que a escola lheu semestre, não se tornou a universidade. Nós somos liderados de UNTL, não somos problemas. Os estudantes são problemas. Não somos problemas. Não somos problemas. A gente tem que levaram para a escola todo semestre, não somos estudantes, não somos estudantes, não somos estudantes. Não somos estudantes, não somos estudantes. não somos edific traumas. Agrade Parkinson do canal não ifaga, não somos acadêmicos, não somos rir retaliantes. A gente tira a aula todo semestre LIU GITU. Ou seja, mas acontecem. É problema não se torna. A handymanza estamos aliás à solução para a reforma. A reforma evita o seu artigo. de politização para o ensino superior, também estão no ensino superior. E eu imagino que o Ministério da Vida vai para o ensino superior para a Universidade de Latoro Manolo. Nós temos a bela, estamos lá. O problema não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Nós estamos. Da unha Universidade Timor-Lorosa, sai polêmica entre docentes ou decanos no estudante e a faculdade de Bálon começa a lega malo com a mal gestão interna e universitária. Lamberto da Silva, GMN.